Se você antioagula uma bioprótese mitral por pelo menos alguns meses após o implante, o que precisamos fazer em caso de um valve em valve? Se formos antioagular, podemos usar os DOACs? Eu sou Thiago Bignotto e vamos para mais um Clique Valvar, em sites diretos e práticos para você usar no seu dia a dia. As discussões sobre anticoagulação nas valvopatias são de longa data e uma série de conceitos básicos acabaram por serem alterados nos longos anos que se passaram. A própria definição de FA-valvar caiu por terra e hoje temos a indicação do uso dos DOACs em diversos casos, exceto na presença de próteses mecânicas ou de estenose mitral reumática. Embora muito se discuta, pouca evidência está disponível para o uso dos DOACs em próteses biológicas, principalmente nos meses iniciais, época em que a indicação do uso intermitente de antioagulação pode ser necessária até uma adequada endotelização do dispositivo. Nos casos de valve em valve mitral, esse conhecimento é ainda mais restrito, com diversas considerações sendo extrapoladas do implante cirúrgico de próteses biológicas. Recentes estudos prospectivos, mas não randomizados, nos trazem alguma luz sobre esses aspectos relevantes em pacientes cada vez mais frequentes no dia a dia do cardiologista clínico. Em casos de valve em valve, com implante de próteses balão expansível, o risco de sangramento foi menor com o uso dos DOACs quando comparado com a varfarina, e os eventos trombóticos foram semelhantes entre esses grupos. Ainda vale ressaltar que, pela questão do tempo necessário para a adequação de posologia ajustada na varfarina, fez o tempo de internação hospitalar do grupo que recebeu DOAC ser menor. Por se tratar, na grande maioria dos casos, de pacientes com elevado risco cirúrgico e alta taxa de comorbidades associadas, sangramentos podem ser catastróficos na evolução do caso. Um detalhe que merece atenção e pode ter influenciado, em algum grau, os resultados é a obrigatoriedade no uso da ponte de heparina no pós-operatório imediato dos pacientes que fariam o uso da varfarina. É de conhecimento difuso que essa associação eleva os riscos de sangramento, principalmente em pacientes considerados de alto risco e cheio de comorbidades associadas. Outro aspecto é que, nos casos sem uma indicação clara de antigulação permanente, o uso, seja dos DOACs ou da varfarina, foi descontinuado no terceiro mês, conforme as diretrizes vigentes. Em suma, aparentemente, o uso dos DOACs parece uma boa estratégia nesse grupo de pacientes também, ampliando um pouco mais sua indicação e uso na rotina do cardiologista. Bom, era isso. Aproveite para ler mais sobre esse e outros conteúdos no site do Devolve Club. Dê sua opinião, comente e tire as suas dúvidas. Um grande abraço e até a próxima! FALVECASM FALVECASM FALVECASM